Oi, gente! Hoje eu vou ensinar pra vocês bem rapidinho como é que faz pra detectar o diabetes em uma pessoa. Bom, pra começar, o diagnóstico de diabetes não é apenas medir a glicemia e a alta alta. Não é só isso, tá? Requer muitos outros exames, tá? De sangue, que faz no laboratório, enfim, pra poder saber. Só que antes de tudo, qualquer sintoma que você tiver, eu recomendo que você procure um endocrinologista, tá? Ou então até um hospital, se você estiver passando muito mal. Procure e falo, tô com sintomas tais, 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 eu acho que pode ser diabetes, ou então não sei o que que é. Sei lá, me ajuda, o que a gente pode fazer? Tem vários sintomas, né? Como muita sede, fazer muito xixi, muita urina, visão embaçada, às vezes muita perda de peso, principalmente no caso tipo 1, né? Do diabetes tipo 1. Mas o tipo 2 são mais assim, é muita sede, é muita água, visão embaçada, é muito comum em diabetes tipo 2, tá? Então, qualquer sintoma que você tiver, vai pro médico. Lá no médico, ele vai te pedir alguns exames, né? Os exames mais comuns que ele pode te pedir são, vão fazer o teste de glicose em jejum, né? E vão fazer a hemoglobina glicada. Algumas pessoas pedem o teste de tolerância à glicose. Nesse teste de tolerância, né, você vai no laboratório, com o pedido médico, eles vão medir a sua glicose em jejum, depois vão te dar 75 gramas de glicose, ai meu coração, tem muita glicose, pra você ingerir, e vão medir a sua glicemia 1, 2 e 3 horas depois. Vão ver a curva glicêmica que essa glicose vai fazer no seu organismo. Não pode dar mais que 140. Se der mais que 140, acende lá um alerta vermelho dentro deles, lá dentro do laboratório, e eles vão dizer pra você, olha, eu acho que você tem que voltar pro seu médico, ver como é que tá a sua dose aí, ver como é que tá os seus outros exames pra ver se é diabetes mesmo. Porque assim, um exame sozinho não diagnostica diabetes, né? Nem um exame de hemoglobina glicada, que eu falei aqui em cima, é sozinho, dá pra diagnosticar o diabetes. Tem muitos outros fatores, né? Nesse exame de hemoglobina glicada, você vai fazer, que basicamente é um exame que mede a sua glicemia nos últimos 3 meses. Então é uma média pra ver. Se ela tá alta, é porque nos últimos 3 meses a sua glicemia não tá muito boa. Então não é a glicemia do momento, né? Não é só furar o dedinho, né? Pra ver que tá alta. Não é do momento. Então assim, é uma média de 3 meses que assim, é um indicativo pra diabetes, mas não só ele, tá? E além disso, você precisa sair do momento se sua diabetes é tipo 1 ou tipo 2. O que acontece muito hoje em dia são pessoas sendo diagnosticadas de forma errada. Pessoas que são tipo 1 sendo diagnosticadas como tipo 2, por conta de idade, por conta de tipo físico, né? Eu tenho um caso muito interessante que é do meu amigo William, do Amigos e Diabetes, desse canal aqui, que ele foi diagnosticado como tipo 2 porque ele era obeso. Ele era muito gordo, tadinho. Ele era muito gordo. Ele teve diabetes e aí ele ficou acho que um ano, dois anos se tratando como tipo 2. e assim, não baixava a glicemia de jeito nenhum e ele, caraca, não sei o que tá acontecendo. Tipo 1. Ele era tipo 1 sendo tratado como tipo 2. Ele emagreceu muito, 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 porque não tinha tratamento, né? Ficou um tempão sem insulina. E aí depois um anjo da vida lá foi lá e falou, não, você é tipo 1, vamos fazer os exames corretos. Que são esses exames que eu vou te passar aqui agora. São dois exames que diagnosticam se é tipo 1, tipo 2, que é gestacional, enfim. Que é o anti-GAD e peptídeo C. Porque aí eles vão saber diagnosticar se o tipo é 1 ou tipo é 2. Porque como a gente sabe, né? O diabetes tipo 1 é autoimune, né? Assim, é o corpo combatendo, o corpo pifando lá, tentando combater os soldadinhos que são do bem. Mas tudo bem, né? O corpo se ataca, autoimune. E o tipo 2 é metabólico, então não tem muito anticorpo. Não tem anticorpo, na verdade, né? Então dá pra saber essa diferença com esses exames. Então, quando você for pro seu médico, que você estiver achando que é diabetes, ou estiver com pré, ou se você acha que não tá muito bom o seu tratamento, que você acha que você tem muita hiper, não só isso, mas assim, se você acha que não tá muito certo, né? Você fala com o teu médico, fala, eu quero fazer outros exames, porque eu acho que... Eu acho que eu quero confirmar qual é o meu tipo de diabetes pra poder ter o seu tratamento adequado. Então, assim, se você estiver se sentindo com sintomas de diabetes e tal, se você estiver se sentindo muito bem, se você estiver com dúvida, até se você já tiver se diagnosticado, mas estiver com dúvida se você realmente é o tipo de diabetes que te falaram que você é, só que você não fez os exames pra ter certeza, faz esses exames aí, dá uma olhadinha, vê melhor nessa questão, procura um médico adequado, tá? Porque hoje em dia a gente tem uma carência de endocrinologista, que é uma coisa, né? Tudo bem, tudo bem, não vou falar disso hoje, porque isso não é assunto pra uso. Mas procura uma pessoa confiável, tá? Um bom médico que possa te ajudar nisso. Então é isso, gente, espero que tenha sido útil esse vídeo, não se esqueçam de curtir aqui embaixo, de se inscrever no canal e de colocar o sininho pra receber notificações, tá bom? Um beijo, até a próxima!